Oi gente, eu sou a Cícero do canal dia a dia da Cícero e hoje eu estou aqui mais uma vez gravar para vocês a produção hoje, graças a Deus está aqui em casa, mas no decorrer dos dias aí eu vou estar gravando sozinha, tá ligado? A vida dela é muito corrida, então graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. E hoje a Daniela queria muito comer, a Daniela e minha filha aqui né, queria comer peixe, e ela comprou cavalinha e eu já fiz aí um baiôzinho de dois rapidinho para a gente comer com esse peixe aí. Então gente, eu quero agradecer a todos que nós estamos no começo do ano, de 2023, e que esse ano que já entrou e que está se iniciando venha a ser cheio de graça, da benção do Senhor, venha nos dar vitória, venha nos dar saúde, prosperidade espiritual, prosperidade financeira, para que a gente possa estar sempre, né gente, ajudando uns aos outros. Eu quero já agradecer, deixar, desde já quero agradecer a irmã Maria Antônia, que sempre tem me incentivado, mandando palavras de incentivos, palavras de conforto, palavras que venham, ou a injeção de ânimos, né? Quero agradecer a todos, quero mandar um beijo para a Leila, o esposo dela, para todas as meninas do canal que me acompanham e que estão aí me seguindo, que estão, que são inscritas do canal, né? Que eu quero dizer que o Senhor Jesus derrama e a graça deles, sobre todos vocês, mandar um grande beijo e abraço para minha irmã que mora lá em Pernambuco, a irmã Denise e a irmã Regiane, né? Que é a missionária Jânia, que eu chamo ela de Jânia, que é minha irmã. Minha cunhada que mora em Manaus, minha cunhada que mora em Fortaleza, minha cunhada Regina que mora lá em Fortaleza, minha sobrinha Amandinha, meus sobrinhos que estão lá em Manaus, né? O Jefferson, a Jéssica e a Gessilane, né? Eu confundo o nome delas duas, que são muito parecidos o nome deles. São o nome do Elia. E o pastor Mauro, né? Nossa missionária Ana, todos ali de Manaus, no nome de Jesus. Eles vão estar aqui agora em fevereiro, no nome do Senhor Jesus, né? Para a glória de Deus, Deus tenha dado os presentes para nós, né? Quero agradecer a todos, quero mandar um beijo, né? Bem forte à nossa irmã Paula, que está lá em Portugal. À Cleurismar, que está em Boston. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Um beijo especial para o pastor Celso, que mora em Jair, a irmã Fátima, a sua esposa, os seus filhos, os seus netos, todos, né? Da minha congregação, né? Quero mandar um forte abraço para aqueles que estão aí lutando, né? Evangelizando a palavra do Senhor nesse mundo de meu Deus, né? E que também estão fazendo assim o índio do Senhor, levando a palavra dele àqueles que não têm aonde morar. Que nessa manhã, que já é de tarde, né? O nosso Deus venha derramar a graça dele e o poder e o Espírito Santo sobre todos vocês e todos nós, né? Porque quando a palavra vem, ela vem primeiramente para nós. E que não venha faltar o pão de cada dia na mesa dos nossos irmãos, da nossa nação, em nome de Jesus, né? Porque a riqueza maior é a saúde e o pão de cada dia. E o Senhor vem derramar a graça dele, abençoando todos os trabalhadores que estão agora trabalhando, seja lá qual for a profissão, né? Que toda profissão é digna do seu salário. A palavra do Senhor já vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário, né? E que nessa tarde o Senhor vem abençoar o seu leio de cada um, em nome de Jesus, tá bom? Então, tô iniciando aqui, estreando o celular novo que ganhei, que Jesus me proporcionou, me deu esse celular, né? Eu ganhei de presente, de aniversário, ganhei agora, semana passada. Sábado, né? Foi ontem, né? Sábado. Às vezes liga não, porque eu sou meio semelhada. E eu ganhei, mas assim, a produção tá aqui gravando, né? Ela já vai me ensinar algumas coisinhas, vai me dar uma instrução, o Daniel aqui vai dar uma ajuda. E eu tenho uma neta aqui, minha gente, que olha, derrama tudo. A Aila. A Aila. Qual a garota que ela fez aqui? Qual a garota ali? Ah, gente, quero mandar um abraço, falar ali a minha neta que está lá em Rio Nópolis, né? A minha filha de coração, a irmã Luciana, o Roger, beijo pra vocês, em nome de Jesus. Quando tiver um tempinho, dá uma passadinha aqui na casa da irmã Cícia, que eu vou amar. A Laurinha, que tá fofinha, maravilhosa. Beijo a todos vocês, em nome de Jesus. Vou fazer um vídeo lá em Franco da Rocha. Vou estrear o celular lá em Franco, gravando lá a biblioteca, gravando lá o quarto de Franco da Rocha. Para as pessoas que não conhecem, né? E que vêm visitar a nossa cidade em Franco da Rocha. É uma cidade maravilhosa que eu, particularmente, tenho visto o progresso dela, tenho acompanhado. Não só eu, mas assim, eu não sou daqui. Já me sinto filha de Franco da Rocha, de São Paulo, porque eu moro aqui já há 30 anos. Aqui em Franco, né? Em São Paulo eu moro há 30 e poucos anos. Mas aqui em Franco, aqui onde eu moro, já são 30 anos. Então, vem a evolução de Franco, né? O crescimento de Franco da Rocha, trazendo trabalho, trazendo, gerando emprego para a população de Franco e para os demais que vêm trabalhar aqui. Eu quero agradecer a todos. Se você já gostou desse conteúdo, né? Se já deixar aí teu like, ativar o sininho para você não perder nada que vai acontecer aqui nessa humilde residência. Se inscreva no canal para nos fortalecer e nos ajude, porque esse canal vem crescer cada dia mais. E que venha, eu que consiga bater a meta, né, gente? Porque eu ainda não consegui bater a meta. 4 mil horas falta. Então, me ajuda aí, por favor, no nome de Jesus, para que eu venha, né? Cada dia mais ter mais conteúdo. Eu vou fazer muita coisa em nome de Jesus, né? Sim. Vou mostrar para vocês, eu vou ir morar, tu vou... Agora que eu estou com o celular aqui, a produção, e é bom porque ele tem memória, é bastante, né? Eu vou gravar aqui o meu bairro, a minha rua, e vocês vão se deliciar. Ah, quero já mandar um beijo para o inscrito, né? Que é o meu inscrito, que hoje ele não mora mais em Fortaleza. É o Anastácio Blog, hoje ele é mochileiro. Vai aí, mostrando as cidades do nosso Brasil, né? As belezas, as riquezas que nós temos. Um beijo bem grande, viu, Anastácio? Que Jesus te abençoe. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor dará ordem aos anjos dele, ao nosso respeito. Então, que os anjos do Senhor estejam contigo. Mandar também um abraço, né? Eu não sou inscrito no canal dela. A Letícia Cunha, ela também é de Fortaleza. Vão lá, gente, se inscreve no canal da Sansa, abençoado, em nome de Jesus. Um beijo a todos, viu? O vídeo de hoje é esse e tchau, tchau!